Música Olá viva aí pessoal tudo bem com vocês? Espero que sim Vamos aqui para mais um vídeo de combatarmos Vamos jogar aqui Cabine Fever Me arde Vê se a gente consegue passar isto Vamos que vamos Ora vamos que vamos Não se esqueçam de deixar o like Muito importante Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai! Deus mal livre! Opa, o que tu queres? O que queres? Vou matá-los aqui com minha arma super especial! Onde é que tu andas? Onde é que tu andas? Não, tem que ser assim! Ah, seu bandido! Ah, meu parqueiro! Eita, onde é que tu andas? Onde é que tu andas? Pujos vá! Tem que ler! Vendido! Headshot! Man! Descarregado, descarregado! Ah! 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 Eita agora! Um... Thaixinha! Cuidado, hanam! Morre! É que tu queres pá! É que tu queres! Vem cá! Toma! Mais um! Mais um! Vamos esconder! Vamos esconder! Vamos esconder aqui! Tip Camper! Tip Camper é nice! Não sei se vocês estão a ver bem, se não... Pera aí! Uba! Assim da melhor! Vamos que vamos! Hihi! Morro ruim! Morro! 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 Es morro! Es morro! Es morro! Es morro! Es morro! I love this game! Fire in the hole! No! 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 Oh! Vai aqui! vai nada vai para outra para esta deixa eu zanar vocês não se esquecem de me dar o like e partilhar o vídeo muito importante e ver um bocadinho já não digo todo, todo deve ser amassador nunca tenho lá morra, morra todos ai, morra o que é que se passou tem uma bracasinha morra 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 para ir às nossas redes sociais se puderem ajudar eu agradeço se puderem ajudar eu agradeço não custa nada são 10 segundos vamos e vamos não man É Mais um Mas a ver se eu consigo chegar até ao ultimo Não acredito só muito a nu Só muito a nua para jogar estes jogos Muito nua Talvez Talvez Assim primeiro Talvez 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 Não prometo nada mas talvez Vamos que vamos Oh Oh baby O que eu gosto O que eu gosto O que eu gosto Vamos 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 Está a chover Oh Este jogo está sempre a chover Este jogo está sempre a chover Sempre a chover É o combatarmos clássico Não é o reload Eu gosto mais do clássico Além de ser mais leve É mais bonito Para mim não é? Eu não tenho o reload mas este é melhor Na minha opinião quase A minha humilde opinião Humilde não é a cara Vamos matar cara Vamos matar Matar cara Matar Gosta de matar zumbi É É isso Morro em todos É isso É isso É isso Vamos É isso Está lindo É isso Láááááááááááááááááááááááááááááááá затем e escalava que grava amante a ser destruido eu amo amante a fire que é muito bom come on baby come on baby uuuhuuhu can't ween can't É o que me diz o outro, gostas de música e não gostas? Não é estraga-se, pá Não é nada Me falou muito bem Vamos aqui dar neles Fechar uma granada de incêndio Vamos, vamos Vamos lá Animais 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 Ande, animais Ande Jesus Mas o que? Grinade 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 Mais aproveitada, deixa Grinade Grinade Vamos levar mais uma Opa, e a granada de dar com um pau Ah, pois é, é verde Sanguinário, pá Oh, Onyx Opa Não mais que as mães, meu Opa Aqui há um Olha, olha aí, olha aí Vamo cá 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 Foda-se Segui bem o perigoso Opa Segui bem o muestre A ver se conseguir pasar o outro Vamo cá Vamo cá Vamo cá Vamo cá Grinade Vamo cá Vamo cá Vamo cá Que vamo cá Morro aí todo o chão Só quantos é de chato eu fiz agora Vá cá Jesus Homem é mau, agora é quase cedo Agora é quase cedo desde o modo livre O que é mais feio, ou o que é que deixa aqui? Agora meu garrelhão O que é que é mais feio ou é? O que é que é isso? O 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 que é isso?